Ah, tô sendo rancos, não tem você e eu Além do tempo, uma vez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem, não vem Não, 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 baby Perdi você, não vem te prender Ainda te amo Perdi você, não vem te prender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Sufri de paz, que é sempre assim E uma saudade vai nascer bem Eu já sei quem faz o meu Não, 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 não esteja bem Eu vou repetir Eu vou repetir Eu vou repetir Eu vou repetir Eu não sei se você não tem de querer, mas eu te amo. Eu não sei se você não tem de querer, mas eu te amo. Eu não sei se você não tem de querer, mas eu te amo. Eu não sei se você não tem de querer, mas eu te amo.